Levanta quem cuida a gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Pra você amado, pra você adeus Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todo o livramento que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí eu vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, cuida de você